Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este podcast vai abordar Sociedade do Cansaço. Na sua célebre obra de 1930, O Mal Estar na Civilização, Sigmund Freud aborda o sofrimento no contexto da sociedade do século XX, centrada na repressão, na disciplina, tendo estabelecido suas bases na ordem, controle e segurança, a pretexto do próprio desenvolvimento. Isso gerou uma dívida a ser paga no século subsequente, o século XXI, na atual sociedade do cansaço. Vimos no século passado o trabalho como meio de obter prazer e felicidade futura, a renúncia de uma vida de prazer pela dedicação ao trabalho, a transferência para a velhice da oportunidade de descanso e deleite como apreciação de uma conquista construída com base no esforço próprio. Mas segundo Freud, 1930, é simplesmente o programa do princípio do prazer que estabelece a finalidade da vida. Este princípio domina o desempenho do aparelho psíquico desde o começo. Essa dedicação, portanto, custou o preço da sensação de tempo perdido. É difícil escapar a impressão, vai dizer Freud, que tendo uma vida resumida à busca do poder, sucesso e riqueza a posteriori, isso nos levou a subestimar os autênticos valores da vida. É como se nós assumíssemos a necessidade de ter que trabalhar e ter que suportar uma vida sem cor e sem brilho pela expectativa futura de uma realização sempre sonhada, que inevitavelmente também se defronta com a própria morte. Isso porque, em 1938, na obra Esboço de Psicanálise, Freud presume a existência de duas pulsões, pulsão de vida, eros, cujo objetivo é preservar e unir, e pulsão de morte, tânatos, cujo objetivo é destruir, que leva o que é vivo ao estado inorgânico. Ora, numa primeira hipótese, se uma vida inteiramente dedicada ao trabalho culminaria numa experiência final de descanso, gerando para tanto toda uma carga de mal-estar durante a sofrida existência, não seria então ideal pensar que uma vida equilibrada deveria inserir nos intervalos de trabalho o tão sonhado repouso? Talvez, se o repouso não fosse também uma forma disfarçada de trabalho. Como afirma Zygmunt Bauman, na sua conhecida obra O Mal-Estar na Pós-Modernidade, a defesa contra o sofrimento gera os seus próprios sofrimentos. É muito comum atualmente a dificuldade de se viver as experiências no tempo presente quando elas ocorrem. Em geral, durante os cuidados pessoais, pensamos nas responsabilidades no trabalho, durante o trabalho pensamos nos momentos de lazer, e nos momentos de lazer pensamos em tudo que não realizamos e que ainda gostaríamos de fazer, gerando sempre pensamentos ansiosos. Trabalhar no lazer, portanto, parece ser uma necessidade de conferir sentido à experiência, como se buscássemos justificar o descanso, como se quiséssemos protocolar o lazer para afirmar que fazemos pausas porque trabalhamos duro e assim registramos nosso interessante divertimento nos check-ins, selfies, stories. É o pensamento acelerado de uma mente ansiosa, quase sempre também culpada. Fácil perceber que este estado perturbador nos faz perder a experiência, tendo apenas uma vivência superficial dos fatos, pela incapacidade de acompanhar a velocidade avassaladora com que se sucedem, restando apenas o desprazer que ocupa o espaço que o lazer deveria preencher. A sociedade do cansaço não tem tido tempo para nada fazer. As inquietações do século XX de transgredir a ordem foram substituídas por uma exigência contemporânea no século XXI de liberdade, sem a menor ideia do que fazer com ela. Para a psicanálise, o psiquismo é definido a partir de uma instância temporal, no sentido de que é preciso de tempo para simbolizar e criar significantes. Dito de outro modo, o tempo é decisivo na constituição subjetiva e é um intervalo temporal vazio que inaugura um sujeito capaz de fazer representações para aquilo que lhe falta. Mas hoje somos assaltados por ondas de imagens, textos e vídeos em ritmo acelerado, sem que haja tempo para fazer nossas próprias nomeações simbólicas. O cansaço, portanto, parece também vir de uma vida vazia por estar ocupada demais. Assim, é preciso criar brechas contemplativas, ou seja, espaços temporais no cotidiano para a reflexão interior e alimentação da vida psíquica pela via do desejo e da fantasia, o que não apenas muda a perspectiva do tempo individual, como auxilia a suportar os períodos de angústia inevitáveis na vida de qualquer sujeito. Até este ponto, alguém poderia reivindicar, mas quem escolhe trabalhar com o que gosta não ter encontrado uma opção perfeita para se viver com prazer? Sim, desde que essa não fosse a mais frequente forma de mascarar a exploração do trabalho, e é aí que se encaixa a sociedade do cansaço. Byung-Chul Han, na obra Sociedade do Cansaço, 2015, vai dizer que a superprodução, o superdesempenho e a supercomunicação levam a uma reação imunológica de esgotamento, exaustão e sufocamento. Assim, a ideia de escolher algo que ame para fazer e não precisará trabalhar um dia sequer de sua vida é, na verdade, uma manifestação patológica dessa liberdade paradoxal, que a pretexto de deixar o sujeito livre para escolher o que quiser fazer implicitamente o coage e domina para que tenha que prestar serviço e tornar-se útil a todo momento, a fim de que dignifique sua própria existência. Sob o impositivo do jargão, no limits, não há limites. E isso desvitaliza e exaure as forças do sujeito, que pressiona e desafia a si mesmo na busca de um desempenho supostamente ilimitado, produzindo indivíduos depressivos e fracassados. Há, simultaneamente, uma patente apelação para sujeitos multitarefa, que mudam rapidamente de foco, dispersando sua atenção em muitas atividades. Por isso, os frequentes adoecimentos psíquicos no mundo pobre de interrupções e pausas. Byung-Chul Han ainda aborda a crescente positiva ação da sociedade, na qual sentimentos de angústia e luto são abominados, como se não fosse negativa essa ilusão de que a vida deveria ser ou deve se tornar um percurso sem turbulências. O sofrimento é sentido, mas temos a impressão de que a emoção foi suspensa, como a lágrima que não caiu ou o grito preso na garganta. Na verdade, foi apenas transferida para mais tarde. E essa repercussão atinge o sujeito na dificuldade ou incapacidade de dialogar. Como não conseguimos tolerar o contraditório e as frustrações, optamos pelo isolamento, formando pequenas bolhas nas quais estamos incutidos, o que lembra o amparo do útero da mãe, onde estávamos a salvo de qualquer perigo. Escolho no podcast ouvir apenas as notícias que quero, sem precisar ter que assistir todo o jornal. Opto pela playlist mais adaptada ao meu gosto pessoal, sem me submeter à seleção da rádio, e excluo também relações que me parecem muito desagradáveis. Numa época em que a longevidade é uma das mais preciosas conquistas da pós-modernidade, nunca um índice de suicídios foi tão alarmante. No momento quando todos parecemos meio perdidos, nunca se procurou tanto anestesiar os sentidos, que tornou tão insuportável o sofrer. Qual a qualidade de vida nessa sociedade do cansaço, se a indústria farmacêutica nunca enriqueceu tanto para dopar o sujeito cansado? A sociedade do cansaço empobrece a vida psíquica. São muitas possibilidades de caminhos a seguir, e supostas necessidades a suprir. Sem tempo para meditar nos dilemas existenciais, nas abstrações especulativas e filosóficas, no despertar de uma consciência crítica a respeito do tema qual o significado da vida. A psicanálise, que advoga a favor do desejo, que entende o sujeito como constitutivamente faltante, aponta o querer como o móvel da vida. E a fantasia encoraja o sujeito a levar a sério o seu desejo. O contínuo estado de alerta, de estar sob constante tensão psíquica, sob forte sobrecarga de estímulos, com crescente dificuldade em desligar-se, para ativar outras atividades psíquicas, precisa ser aliviado. Precisamos reaprender a imaginar, pela possibilidade de narrar a vida e transmiti-la, vivendo não mais solitária, mas solidariamente. A reparação e o fortalecimento de vínculos alimentam o prazer, que é a finalidade da vida psíquica. A aceleração de hoje tem muito a ver com a carência de ser. Este e outros artigos você encontra no meu site patricialins.org Acompanhe os meus podcasts. Um grande abraço e até mais.